O pai de Emília quer revelar para Vitória um grande segredo de seu passado. É que ela descubra que eu sou a filha que ela abandonou, que ela desprezou. Eu cheguei muito perto da morte, Emília. Talvez algumas coisas estejam mudando dentro de mim, eu não sei. Hoje, Além do Tempo.